Música E porque nossos antepassados lutaram por esta Angola E hoje, graças a Deus, a guerra já deu, a escravatura já deu Então, a luta continua e a vitória é certa Ei, hum, eu amo esta Angola Ah, dessa forma aqui eu represento Um live feito com muito sentimento Para levantar o nosso movimento Estou por viver vocês a cantarem tudo aquilo que está aqui dentro Então, eu entro com os meus versos Espero que daqui a dois anos nos vejam o vosso sucesso É tudo o que eu peço Apoio a quem está vendo o programa Ajudem-me a realizar os vossos sonhos Eu represento o Mandume, a rainha Gingambandi Eu represento o Mandume, a rainha Gingambandi Ei, o rei Katiavala, mano Que lutaram por esta Angola e representaram bem a cultura Então, levanta a mão, bate no peito Eu amo esta Angola toda linda Maravilhosa, cheia de riqueza Olá, sou A nossa palanca negra Ei, a nossa ué Muita Eu vos ouvindo aqui no momento Boa Tudo o que eu sinto nos meus pensamentos É que os dois têm boa de talento Então, eu peço mais respeito Pela nossa cultura, mano Hilário, ninguém se encontra em a tua altura Não acabou, eu vou entrar mais, meu Eu quero entrar mais Não acabou, se dei para repetir Vamos só fazer uma cena favorita, hein? Ok, vamos lá Esse vai ser um freestyle, meu Não sei Obrigado, Gotafly Obrigado, Gotafly Por reconhecer o nosso talento, mano Não temos como de pagar ou agradecer Por tanto investimento Olha para nós, mano Sem preconceito No primeiro encontro Ei Estendeste a mão E tu Não tinhas noção Era tanta emoção No meu coração Porque eu estava Frente a frente Da minha maior inspiração Ei Eu te considero uma cota Como A prova viva E de superação Então, eu te digo por mim Tens que ser considerado O pai E da cultura angolana Por tudo o que estes feito Pela A nossa Angola Ei Então Yeah Yeah, meu cota Escuta, filho Ah Eu Ouvindo-te aqui a rimar Honestamente Vais-me fazer chorar As palavras que estás a tirar Faz-me entrar e rimar Para inspirar Eu espero que muita gente Siga Esse caminho Porque essa merda É a nossa vida Acreditem Não desistem Persistem Insistem Cantem Escrevam E motivem Brilhem Siga os vossos passos Assim como eu faço Até chegar ao espaço Obrigado E a partir de hoje Fazem parte dos meus Quando eu resolvi a primeira Deus acredita em que foi Deus Disse Obrigado Conta a Flá Pela ajuda Nosso pai Ei Deus ajudou Vai, moco, vai Para nos salvar Obrigado Conta a Flá Pela ajuda Nosso pai E Oh Deus ajudou Para nos salvar Oh 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 Oh